que é exatamente uma solicitação de análise pessoal do conselheiro revisor. Então, o que eu encaminhei para o conselheiro Anderson é a solicitação de que ele possa nos fazer amanhã breves explicações sobre alguns pontos, que são os pontos que a gente entende que demereceriam o melhor conhecimento nosso. E é uma solicitação que é feita para o plenário todo, não exatamente para o conselheiro revisor. O tipo de revisão, proposta é essa. É claro que eu entendo que cada conselheiro poderá e deverá, e, sobretudo, o revisor, fazer algumas propostas concretas de revisão. Mas serão apenas algumas propostas concretas, poucas, pessoas mais importantes, para poder viabilizar a discussão nesse prazo. Desculpe, eu não entendi. O pedido de vista foi do colega Paulo Saad. Os colegas conselheiros debateram o assunto e poderão continuar quando se reabrir a discussão. algumas propostas que foram apresentadas, as que foram apresentadas, foram acolhidas e já incluídas no texto. Então, se o colega Saad tem alguma proposta... Claro que tem, presidente. A primeira proposta é essa. Pode redigir e encaminhar para ver se... Eu só poderei redigir quando eu tiver os documentos. Eles estão aqui. Certo, certo. Mas também, na medida em que essa exposição possa clarificar... Não, mas eu não estou entendendo. Quem pediu vista foi você. Não fui eu. Não foi o plenário que pediu vista. Não foi o plenário. Pois é, mas eu entendo, dentro do pedido de vistas, que é importante, tanto para mim quanto para o plenário, conhecer algumas informações básicas. Esse, se eu estou esclarecendo, para que isso não seja uma informação que eu passe amanhã, eu já mandei um e-mail mais cedo, antes de terminar o papai da manhã, mais ou menos a meio-dia, fazendo as solicitações, que é para que houvesse tempo suficiente para que a gente pudesse, em vez de eu fazer a exposição, a exposição ser feita pela comissão. Entendo que, aí, com isso, o pedido de vista diz respeito a isso. Diz respeito a isso e diz respeito também, é um pedido de vista na expressão da palavra. Algumas informações precisam ser conhecidas. Pedido de vista. Do conselheiro. Do conselheiro. E eu entendo que, ao invés da exposição ser feita para mim, pessoalmente, é que ela possa ser feita para o plenário. Essa é que a proposta do pedido de vista tem essa característica. E, obviamente, há algumas propostas concretas que já estão sendo desenvolvidas por mim, na análise dos documentos que eu já tenho e outros que eu estou para receber, em que eu vou apresentar como conselheiro, como conselheiro, revisor, especificamente em meu nome. E algumas até podem ser desenvolvidas na medida em que a exposição possa clarear ou não em alguns aspectos que eu acho relevantes. Bom, tudo bem, eu entendo que o pedido de vista do conselheiro, o plural que o colega usa, certamente, é o plural majestático, está se referindo a si próprio. E se a comissão, se o coordenador, se o relator da matéria entendeu, tudo bem, está ótimo, mesmo que a mesa vai consultar o relator. Mas, de qualquer maneira, é importante que todos saibam que os documentos estão todos aqui para proporcionar a vista que o colega pediu. E espero que, vamos aguardar, certamente, virar uma boa contribuição do colega Saad. Vamos lá. Pela ordem, nós teríamos agora 30 minutos de comunicação livre. Caso os colegas queiram, se alguma manifestação, alguma informação, enfim, abertura de discussão, a palavra está com plenário por 30 minutos. Colega Daniel Amor, na sequência, o colega Plênio. Boa tarde. Eu queria dar uma informação, ao mesmo tempo, é um convite, em especial, para o nosso presidente e para o Paulo Urmindo, como coordenador da Comissão de Políticas Urbais. Vocês sabem que está em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei 3460 de 2004, que trata do Estatuto da Metrópole. O ano passado, o nosso colega deputado federal, arquiteto C.C. Ribeiro, foi nomeado relator desse projeto de lei e vem realizando, desde o ano passado, início deste, vários debates, audiências públicas, inclusive o presidente participou lá em Natal, de uma delas. E, no mês passado, o deputado solicitou ao Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, que, junto com o Observatório dos Consórcios Públicos e que estão em federativas, que têm sede também em São Paulo, organizasse três audiências públicas aqui em Brasília para ele poder terminar esse processo todo. e essas audiências públicas vão acontecer dia 10, dia 17 e dia 24 de setembro, aqui no Congresso, na Sala das Comissões, na parte da tarde, a partir das 14 horas até as 18. A primeira delas, que é terça-feira que vem, é sobre o que é a conceituação de uma região metropolitana. Na, do dia 17, vai ser falado sobre a governança e o financiamento de uma região metropolitana. E, no dia 24, sobre a questão institucional e a participação social nessas organizações. Então, eu acho que, além de ser um convite a todo mundo, eu acho que o presidente, em especial por ser morador aqui de Brasília, está mais fácil para ele, e o Paulo Ormindo e a Comissão de Política Urbana, por ser o tema que ela trata, então, eu queria fazer esse convite. Obrigado. Obrigado. Hoje de manhã cedo, inclusive, eu li um e-mail da FNA, informando sobre novembro, se não me engano, em novembro. que o CECEL pretende apresentar na Conferência das Cidades um copião, como ele chama, de tudo isso que vem acontecendo desde o ano passado, inclusive com uma proposta meio diferente, interessante, Paulo, que é a de não criar uma nova lei, o Estatuto da Metrópole, e sim incorporar aquilo como um capítulo novo do Estatuto da Cidade. Aquilo de que país em que lei pega e lei não pega, de repente, aquela já pegou. Reforça mais a que já existe. Exatamente. É interessante. Legal. Obrigado, então, Daniel. Colega Clênio. Boa tarde, presidente. Na verdade, eu queria só justificar a minha ausência pela manhã, fiquei preso lá no aeroporto de Rio Branco, fechou lá o tempo, fiquei por cinco horas lá esperando o avião. E também dizer que a nossa presidente já está de licença maternidade lá, e quem consumiu o CalACRI foi o vice-presidente, que é o Antônio Salomão Lamarro. E, com isso, também reforçar um pouco da importância da formação da comissão eleitoral para estabelecer as vacâncias dos conselhos, principalmente por conta dessas situações lá, por exemplo, no caso da presidente agora de licença, a gente tem problema com as suplências, essas coisas, e provavelmente a gente vai ter também um problema de coro em relação a essa questão. É isso. Obrigado. Obrigado, Clênio. Colega Nonato. Boa tarde. Boa tarde. Presidente, a nossa carteira, a carteira do CalBR, ela foi vendida, no menor sentido da palavra, com uma carteira onde nós teríamos uma certificação, onde nós teríamos essa mobilidade de produzir documento com uma autenticação jurídica. Eu pergunto, como está esse processo? Eu posso já pegar o meu, comprar o meu, aquele leitor de cartão, colocar e já poder fazer isso? Como está esse processo? Porque eu acho que é interessante, nesse momento, e nesse ano que virá, que é o ano de validação profissional, que a gente, que os arquitetos do Brasil, possam utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta, acho que muito importante, é para alavancar a nossa profissão, principalmente com esses instrumentos que virão, o Código de Ética, o próprio Direitos Autorais, que a gente vai poder, o Cal, futuramente, vai ser um órgão onde você vai poder fazer essas autenticações. Então, acho fundamental a gente propagar isso e colocar isso na prática. De fato, já estamos em condição de fazer, estamos buscando que os estaduais se coloquem em condição também, para não haver uma repetição da situação anterior, onde a gente, ao auxiliar os estados, nos transformamos em responsáveis dos estados clientes, o que não é bem assim. Então, nós estamos preparando essa organização. Agora, é lógico que qualquer um de nós, se quiser fazer por conta própria, pode até fazer a certificação. A minha já tem, inclusive, sabe? Mas o que nós estávamos querendo era oferecer uma facilidade para os arquitetos todos, que quisessem fazer dentro de um determinado prazo, inclusive, até, eventualmente, com o próprio oferecimento daquele equipamentozinho, que não é caro, é uma coisa em torno de 10 reais que conecta no computador. Então, está tudo em cima, estamos em condição, só precisamos fazer um acerto bem claro com os estaduais, com a empresa, e vencendo as outras tarefas que nós temos. Nós temos que ir virando as páginas. A nossa preocupação tem sido sempre essa, ir cumprindo o nosso cronograma para que a nossa gestão seja efetivamente profícua, que a gente consiga ir cumprindo tudo que nós temos que cumprir. Mas, objetivamente, a resposta é sim, está em condição de receber já, é só fecharmos um acordo bastante claro com os estados para que isso se faça sem reclamações e sem uma responsabilização indevida do próprio Cláudio Cal-BR. De fazer essa... Você está perguntando se teria que pagar... Se teria que pagar essa taxa, porque, se não me engano, quando foi colocado, a própria carteira já estaria incluída ou não? Não, 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 não está. Está incluído o chip só. Agora, o custo, esse daí, certamente não vai ser esse valor que você disse, não. Acho que a gente vai conseguir, justamente por ser uma corporação, algo em torno de 100 mil, 106 mil, a gente acredita que pode conseguir por um valor menor. Vamos ver. Vamos ver. Colega Luiz Afonso. Boa tarde a todos. Presidente, só queria aqui um esclarecimento para que informasse aos colegas conselheiros como é que anda o processo sobre o plano de saúde do Cal, porque é uma das coisas que, lá para a nossa região, os arquitetos cobram muito. Então, eles acabam formando, ainda não tem um trabalho, não tem uma estabilidade, e, como a nossa região falha em atendimento de saúde público, eu queria um esclarecimento até para os próximos conselheiros daqui. Está certo. Eu vou deixar o Laércio, que já está inscrito, para ver se pode ser que tenha alguma outra questão também, aí eu já respondo junto. Laércio. Obrigado, senhor presidente. Na realidade, é o seguinte, é uma sugestão que eu encaminho à mesa, e, principalmente, ao nosso colega Chico, que é o coordenador da CEP, Missão de Exercício Profissional, com relação aos encaminhamentos da discussão do direito autoral, essa resolução do direito autoral. Eu só faço a sugestão no sentido seguinte, de que, ao mesmo tempo que ele colocasse, quando chegasse o momento desse texto, já ter elaborado o primeiro texto, e que seriam encaminhados aos conselheiros, e seriam encaminhados também aos CAUS-UF, que ele verificasse a possibilidade de colocar esse texto também na internet, no nosso site, e a gente fazer realmente uma consulta pública a todos os arquitetos, aberta a todos os arquitetos, já que vai existir um texto preliminar, então, que esse mesmo texto, e, nesse mesmo tempo que fosse encaminhado aos estados, aos CAUS-UFs, para discutir nas suas comissões, fosse colocado em consulta pública no próprio site do Conselho, que eu acho que é uma medida importante e necessária para a gente começar a trabalhar, acho que daqui para frente, trabalhar muito mais com essa questão da consulta pública, dar um espaço, realmente, para todos os arquitetos colaborarem, já que ele vai ser socializado com os conselheiros e com a UF, e a gente já amplia esse universo de consulta. Então, é mais uma sugestão, nesse sentido, que a gente use cada vez mais esse instrumento da consulta pública. Certo. Bom, não temos mais inscritos, eu vou dar aqui essas informações solicitadas, então. O colega Luiz Afonso, numa breve síntese, nós fizemos uma primeira licitação do plano de saúde, a qual só compareceu uma empresa, e, diante da proposta e da circunstância de ter apenas uma empresa, e dessa questão aí ser, vamos dizer, é um ambiente um pouco pantanoso, como se diz, quer dizer, onde se... Há muitas intrigas, muitas lendas aí, que a gente não sabe se verdadeiras ou falsas, e que nós não queremos que sejam levantadas contra o cal. Então, nós decidimos cancelar a primeira licitação, aquela que só teve um concorrente presente, e pegamos o edital, colocamos em consulta pública, para saber por quê, que mesmo os que haviam retirado não tinham entrado, e ver que contribuições haveriam, houve contribuições, muitas delas foram acolhidas pela comissão de licitação, aí foi colocado em consulta pública, foi publicado novamente, aí compareceram mais propostas, e foi vencedora a administradora Aliança. Então, nesse momento, nós estamos em fase final de discussão sobre as alternativas para cada estado, para o Brasil inteiro as alternativas são muito boas, para o sul está havendo uma certa dificuldade, vamos dizer, para incorporar um desses planos de saúde que são muito populares na região sul, e, então, eu acredito que nos próximos dias nós resolveremos isso, nós teremos apenas, ontem mesmo nós discutimos isso, esse relato foi feito ao Conselho Diretor, para acompanhamento, nós teremos três alternativas, a primeira, se para a região sul, se conseguir todas as que se pretende, teremos um plano excepcional, muito perfeito, um excelente atendimento no país inteiro. Se não conseguirmos na região sul, teremos um excelente atendimento em todas as outras regiões, a oferecer para os arquitetos e urbanistas, e na região sul, um pouco limitado, com alternativas boas e tudo, mas não todas as ideais. E a terceira alternativa seria cancelar e fazer outra licitação. mas eu tenho a impressão que tudo vai se dirigir para a segunda alternativa, mas também oferecendo boas possibilidades de escolha para os arquitetos do sul, e, se eles tiverem outras alternativas, podem optar também. Então, eu acredito que está bem encaminhado, está bem encaminhado, e nos próximos dias vamos liberar esse assunto. E, com relação ao Laércio, o Chico já está aqui presente, o Laércio estava falando sobre colocar, assim que tivermos o texto básico, preliminar, do projeto de resolução sobre direito autoral, que nós colocássemos na página do CAL Brasil, e aí os CAL estaduais que também quiserem, não sei, temos que ver qual é a melhor técnica, se centralizamos, quem que controla, como é que se articula, porque aí isso demanda toda uma logística. A ideia, eu acho excelente, acho muito boa, vamos ver se oferecendo, se vai funcionar. Porque, na questão do Código de Ética, nós fizemos uma determinada proposta que os próprios estados, vamos dizer, analisassem e, por intermédio dos conselheiros, enviassem. Alguns estados fizeram, foi o caso do Rio Grande do Sul, Pernambuco, enfim, alguns estados, os próprios conselheiros, inclusive, aqui citaram, eu estou trazendo aqui propostas do IAB, do sindicato, disso, daquilo, dos colegas do CAL estadual e tudo, mas em outros estados não houve muita movimentação. Se nós partirmos, para colocar na página do próprio CAL BR, temos que ver a logística, quem é que vai juntar tudo, processar, organizar, para não se perder o esforço todo. Mas, eu tenho certeza, Chico, o Chico pode falar em nome da comissão, eu tenho certeza que o interesse é de todos nós, de promover esse diálogo o mais amplo possível. Não é, Chico? Sim, sem dúvida. Eu entendo que é um canal de grande amplitude, de captação de contribuições. Claro que teremos que encontrar a forma mais efetiva e mais prudente de divulgar. Uma coisa, assim, que me ocorre, que precisamos ter cuidado para que não aconteça, Sim, vamos começar. é, por má compreensão de colegas, aquele texto, que será um texto muito preliminar, venha a poder ser tido como texto definitivo, o que causaria um grande mal. Então, temos que ter esses cuidados, encontrar o formato apropriado, dar a divulgação apropriada, mas eu acho que a ideia é muito boa e vamos encontrar a forma de incorporar. É, de realizar. É isso. Bom, não temos mais inscritos, podemos, então, ir adiante. Bom, a presidência não fez uma comunicação, eu gostaria de fazer um informe bastante breve aqui sobre alguns assuntos que estão em curso, que eu acho que são do interesse dos colegas. No Senado Federal, estão acontecendo algumas audiências públicas relativas a 8666, a revisão da lei 8666. Nós temos participado, vamos dizer, temos procurado focar mais na, vamos dizer, na eliminação do conceito de projeto básico criado pela 8666, em 1993, e a exigência do projeto completo para a licitação de obras públicas, e pela universalização do concurso público de arquitetura, urbanismo, paisagismo, para a licitação dos projetos para obras públicas. Temos concentrado fogo nessas duas propostas, e mais, a solicitação, já que é uma lei tão complexa, que envolve contratação de tantos serviços e materiais e objetos tão diferentes, que, pelo menos, haja um capítulo exclusivo para a produção intelectual, para a licitação da produção intelectual. Tem softwares, tem outras áreas que envolvem a criação também, que não são objetos de prateleira, não são objetos de receituário. Para a nossa alegria, no último debate que nós fomos no Senado, houve uma adesão às nossas propostas por parte, inclusive, da própria Câmara Brasileira da Indústria da Constituição, a SEBIC, cujo anterior presidente, Luiz Roberto Ponte, foi o relator da Lei 8666, de 1993, onde se criou o projeto básico, quando se criou o projeto básico. Então, nós tivemos uma conversa preliminar com a SEBIC logo após a reunião, eles, muito entusiasmados, assim, de atuarmos juntos para partir para a exigência do projeto executivo para a licitação das obras públicas, e marcamos uma reunião para o próximo dia 10, com a Câmara Brasileira da Indústria da Constituição, com o Sinaenco, e outros parceiros que nós possamos acolher. E, para mim, a surpresa maior ainda, houve um interesse muito grande pela licitação, pela modalidade de projeto, pela modalidade de concurso, viu, César? Muito interessante, porque eles compreenderam que, vamos dizer, que quando se licita um projeto arquitetônico para uma obra pública ou qualquer, uma obra de grande impacto, qualquer obra, a única maneira, o único procedimento que possibilita o cliente ver o que está contratando antes de contratar é o concurso público. Em todas as outras modalidades, menor preço, preço e técnica, essa coisa toda, você contrata algo que ainda vai ser realizado. Você contrata a solução de um problema a resolver. Então, ele mesmo, como empresário e tudo, ele pediu mais informações e tudo para ele se aprofundar mais, porque entendeu que realmente é vantajoso. É vantajoso. E se alguns, se nós conseguirmos a adesão dos empresários também, acho que vai ser muito bom. Na parte do projeto executivo, acho que não tem dúvida. Eles estão realmente entusiasmados porque eles têm sido prejudicados também, até com a acusação de corrupção, essa coisa toda, em função de dificuldades de obras que eles contratam com base no projeto básico e que depois não tem o sequenciamento adequado e acaba resultando em problemas para eles também. Nós temos aí algumas outras audiências públicas que nós estamos convidados também nos próximos dias sobre o projeto de lei dos paisagistas, sobre o projeto de lei dos decoradores e sobre o projeto de lei dos designers de interiores. então nós temos procurado ir a todas e sempre procurando colocar vamos dizer, uma posição vamos dizer, limpa, com base na legislação, sem corporativismo, exagerado. Eu gostei, hoje pela manhã, bem cedo, e aí eu vou fazer esse comentário aqui, eu fiquei também muito satisfeito eu lendo hoje e-mail bastante cedo, encontrei um e-mail de um colega muito curto de três linhas, do colega Marcos Lima lá do Ceará, ex-presidente do IAB do Ceará e atual conselheiro estadual do CAL Ceará, onde ele relacionava-se uma série de medidas que o CAL Brasil já aprovou e colocando na sequência algumas outras que estão em vias de serem aprovadas, já encaminhadas pelo SEAL e outras atividades que vêm sendo realizadas pelas entidades, e no entendimento dele, ele conseguiu ver o que nós já repetimos algumas vezes para alguns colegas, que há um encadeamento nesse trabalho que nós temos feito, além da parte cartorial que nós montamos no ano passado, para funcionar, vamos dizer, o regramento básico para o funcionamento do Conselho Brasil e nos Estados, no ano passado mesmo nós começamos a tratar de assuntos de interesse direto da profissão, da prática profissional, do ensino, do dia a dia da profissão, desde a resolução 21 e outras mais, agora a resolução 51, o código de ética, a tabela de honorários, o direito autoral, quer dizer, há um encadeamento, então o Marcos Lima, ele estava chamando atenção para isso, para essa articulação toda que está sendo feita, que denota realmente uma inflexão positiva para a profissão num prazo bastante curto de existência do Conselho. Então, eu creio que está havendo uma boa compreensão e acho que isso é fruto do trabalho de todos nós aqui, mais o CEAL, ouvidoria, e os conselhos estaduais e tudo, enfim, muitos colegas estão começando a, vamos dizer, uns a entender e outros a se entusiasmar, eu acho, com o trabalho que vem sendo realizado. Isso é positivo, porque nós, no ano passado, nos acostumamos tanto às críticas, então, esse ano, nós já estamos conseguindo colher alguns elogios ao trabalho realizado nesse pouco mais de ano e meio. Então, isso realmente me alegrou muito. E, para não ficar só nas alegrias, ontem, no final da tarde, já à noite, eu recebi uma ligação de um colega dos mais admiráveis, assim, na prática profissional, comentando comigo um colega já antigo, com mais de 80 anos de vida e quase 60 de vida profissional, extremamente correta, ética e tecnicamente correta, comentando as dificuldades que está encontrando com essas, vamos dizer, a atitude que já está se tornando corriqueira já de algum tempo, na relação das licitações, as empresas construtoras, com relação ao projeto arquitetônico. quer dizer, o primeiro movimento das empresas construtoras é sempre tentar, de certas empresas construtoras, é sempre tentar desfazer do projeto, tentar perfurar o projeto para assumir a responsabilidade plena da obra, sem ter um projeto que orquestre, que balize. Então, ele me descreveu algumas dificuldades fortes que ele está tendo numa obra, e até mesmo com alguns entendimentos equivocados de analistas do TCU, bastante equivocados, que nós conhecemos e a nossa assessoria jurídica, nós já tivemos no TCU já algumas vezes, conseguimos, inclusive, reverter alguns entendimentos atrapalhados de analistas, muitas vezes não arquitetos, que, ao verificar procedimentos de licitações, emitem pareceres estapafúrdios, tais como por exemplo, quando um colega vence um concurso, para citar um caso específico que nós fomos lá tratar, um colega que vence um concurso, no entendimento desse analista do TCU, ele venceu o concurso e tem direito a um prêmio, pronto, agora tem que licitar por menor preço quem é que vai desenvolver o projeto e o que ganhou o concurso não pode participar da licitação, porque é a parte interessada. Você vê, a distorção terrível, horrorosa que existe pelo desconhecimento da própria legislação, da própria lei 8666, que não percebe-se que o concurso é uma modalidade de licitação, é um ato jurídico específico, não é meramente uma festa cultural. Então, há muito ainda o que vencer, há muito ainda do que a gente trabalhar para superar uma cultura errada que se implantou em alguns órgãos públicos e que tem trabalhado com muita dedicação, tais como o TCU e a CGU, trabalham com muita aplicação, mas nem sempre com a informação necessária, com o esclarecimento necessário a partir dos técnicos que têm a competência e o conhecimento para assessorá-los. No caso, eu acho que qualquer parecer dessa ordem sobre que envolvam o projeto de arquitetura, o projeto de urbanismo, enfim, eu acho que necessariamente tem que partir de um arquiteto urbanista, necessariamente, não pode profissionais de outras áreas ficarem emitindo pareceres sobre assuntos que não dominam e que resultam, às vezes, em uma decisão obviamente equivocada do ministro, relator, do próprio plenário do TCU ou de uma ação da CGU. Então, acho que nós precisamos continuar no ritmo que nós estamos. Nesse assunto, a tabela de honorários é fundamental, é fundamental, nós conseguimos, eu acho, um feito formidável de todas as entidades, todas as entidades acolherem uma mesma tabela, acabar, então, ter uma referência única que fique clara para a sociedade e acabar com a situação que nós temos hoje em dia, que temos tabelas de diversas organizações, associações, entidades de arquitetos, inclusive em sites do CAL. Existem sites do CAL que estão publicando já tabelas de honorários de entidades estaduais, de arquitetos ou de engenheiros e arquitetos e tudo. Então, eu acredito que a aprovação desse módulo primeiro das edificações virá suprir essa lacuna e de modo assim em contexto, porque aí são todas as entidades que estão escorando, amparando e defendendo essa tabela para qualquer situação junto ao TCU, a CGU, a qualquer situação jurídica que apareça. Pois não, Sérgio? É isso mesmo. E eu acrescentaria que é a mesma tabela, o mesmo escopo e o mesmo conceito. Exatamente. Esse conjunto aprovado por todas as entidades dá uma condição inédita, eu acho, para que se possa lutar pela reformulação da prática profissional à luz dessas idiosincrasias existentes. Exatamente. E essa definição do projeto arquitetônico, do escopo e tudo, também vem atender e dirimir essa dúvida que existe na contratação do projeto. o que leva a, em um determinado local, um projeto custar cinco, no outro custar cinquenta. São coisas diferentes, não é a mesma coisa, por isso que tem preços tão diferentes. Eu acredito que isso vai esclarecer, ilustrar, para nós podermos começar a trabalhar em cima disso. daí. Nós fizemos um levantamento agora, na área técnica, estávamos vendo 89,7% dos RRTs de serviços que nós temos anotados são de projetos ou obras de edificação. 89,7%. Então, esse primeiro módulo já dá um suporte formidável aos colegas que estão trabalhando, e depois vamos partir para a complementação dos módulos subsequentes, que são inéditos, que nunca existiram, que é o caso de planos urbanos, desenho urbano, urbanismo, planos diretores, que são, nunca tivemos uma referência de custo para isso, é algo que está solto no ar. De paisagismo até temos uma base de início, que é o da BAP, que já tinha uma tabela bastante antiga, e que, então, nós já estamos vendo aí, inclusive, a contratação para montar o software, e tão logo as comissões que estão tratando o assunto, a comissão de política profissional do colega César Dorf, comissão de exercício profissional aqui do colega Chico, que acompanhou nesse ano e meio as discussões juntamente com o colega Aquileto, nas discussões no SEAL, então, tão logo tenhamos aprovado pelo plenário, vamos contratar o software e passar a divulgar, até porque é referência do código de ética, a aplicação da tabela de honorários, e isso já tem sido cobrado dos colegas, eu espero a ajuda dos companheiros todos, dos conselheiros, no sentido de virarmos também essa página e irmos adiante nas tarefas que estamos obrigados a cumprir. Bem, era o que eu tinha a relatar aos colegas, e podemos então passar para o item 7.2 da nossa pauta a homologação da revisão jurídica, linguística, ortográfica do texto do Código de Ética e Disciplina do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Eu gostaria, lembrando aos colegas, que, bom, a discussão sobre o mérito já foi feita, o código já está aprovado com todas as contribuições acolhidas nas duas reuniões anteriores e nos seminários, essa coisa toda, e agora a nossa verificação será com o objetivo de, vamos dizer, de homologarmos essa revisão que foi feita, já que se trata de um código de ética, onde as palavras devem estar bem colocadas e da maneira mais sintética possível, a compreensão mais clara possível. Então, foram feitas essas revisões, e que poderão ser apresentadas pelo colega Napoleão. Eu acompanhei também o trabalho de perto, a uma certa distância, mas foi um trabalho bastante intenso feito nesse mês, e tem uma tabela, inclusive, com o texto original, como saiu da última reunião, com os enxertos, as correções que foram feitas, as contribuições, e a outra tabela, a outra coluna, com o texto resultante. Eu vou passar aqui para o colega Napoleão, que poderá explicar e ir passando, informando, no geral. E esse material está no Dropbox dos colegas. Napoleão, por favor. Pois não. Bom, como todos nós recebemos um Dropbox no prazo regimental, foi cumprida a atividade pela comissão e pela assessoria, assessoria técnica, da nossa comissão de ética, e creio que houve tempo, uma semana, suficiente para que se desse, fizesse a leitura de todas as alterações que foram estabelecidas nessa revisão. Bom, então, aí na tela à esquerda é a proposta que foi aprovada no plenário, à direita é a proposta revisada conforme determinação estabelecida na própria, no próprio encaminhamento da votação. Bom, como todos tiveram conhecimento, eu creio que não seria muito produtivo ler todo esse assunto, todo esse volume de textos, de regras, recomendações e princípios, mas sim a gente abrir aqui para os destaques, para os destaques conforme os conselheiros e as conselheiras tenham destaques a fazer. Então, nós discutiríamos os destaques exatamente porque seriam os assuntos que estariam assim em questionamento. Em questionamento. Bom, só para lembrar que o processo foi o seguinte. Primeiro, se fez uma reescrita, uma reescrita do texto com base inclusive nas recomendações decididas em plenário. Tudo que foi modificado foi modificado considerando as observações, as recomendações determinadas pelo próprio plenário na votação. Em seguida, foi feita uma revisão jurídica por parte da nossa assessoria jurídica, doutor Medeiros e a equipe. E, por último, uma revisão ortográfica e gramatical que foi feita pela nossa assessora a Ana assessora fez esse trabalho. Então, pronto, essa foi o que a comissão aprovou. Por último, a comissão fez as suas considerações finais e aí, no prazo regimental, foi encaminhado a todos os conselheiros. então, está na mesa para discussão e eu proponho que se abram inscrições para os destaques, porventura que existam. E, a partir dessa discussão dos destaques, as alterações propostas poderão ser colocadas em votação e, por final, e mesmo que não haja, acredito até que deve ter pouca dúvida sobre o que está aí, mesmo que não haja, se colocaria em votação o documento como um todo, a votação de homologação. Acho que esse é um encaminhamento prático e que a gente consegue, com isso, também ganhar nosso tempo. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, colega Napoleão. Bom, então, está no Dropbox dos colegas, está na tela a versão 8.2 para a homologação do plenário. Então, 8.3, perdão. Ali está escrito 8.2. Então, em discussão, a palavra está com o plenário. Caso haja alguma dúvida, alguma solicitação de informação, colega Geraldine. Lá em cima, no primeiro quadro, à direita, por favor. Vamos lá. A palavra está com o plenário. com o plenário. Presidente. Colega Luiz Afonso. Eu acho que, pela reação do plenário, eu acho que não tem muita coisa, porque foi aprovado todo na reunião plenária, no mérito, o que ficou decidido era só a parte jurídica, a parte gramatical, por isso que a gente não vê que eu acho que não vai ter destaque. Não, tudo bem. Está a palavra com o plenário. Se alguém mais quiser elogiar, também pode. Não, se tiver, porque já foi aprovado, então, se houver alguma dúvida, alguma informação, alguma sugestão, como é o que o colega Geraldine acabou de fazer, mas pode vir elogio também. Não tem. Está certo. Bom, se os colegas estão informados, podemos partir para a votação nominal da homologação do primeiro Código de Ética da Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Então, vamos lá. Pela ordem, a honra cabe ao colega do Acre. Sim, pela aprovação. Homologação. Alagoas. Sim. Amazonas. Sim. Amapá. Sim. Bahia. Sim. Ceará. Sim. Espírito Santo. Espírito Santo. Ausente. Ausente. Goiás. Sim. Maranhão. 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 Depois eu vou explicar as ausências aqui, viu? Minas Gerais. Não. Não. Mato Grosso do Sul. Sim. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Pará. Sim. Paraíba. Sim. Pernambuco. Sim. Piauí. Sim. Paraná. Sim. Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Ausente. Rondônia. Ausente. Ausente. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Santa Catarina. Ausente. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de ensino. Sim. Antes de proclamar o resultado, eu gostaria de informar que os dois colegas das comissões de... coordenadores das comissões Anderson e Roberto Furtado estão na sala ao lado preparando o material do pedido de vista solicitado. Dada a importância desse documento que nós estamos aprovando, eu acho que nós poderíamos dar a oportunidade dos colegas virem à sala para fazer o registro de seus votos, já que eles analisaram, estudaram. Você pode... Onde é que estão os colegas? Estão aqui, nessa sala aqui? Acho que estão aqui, desse lado aqui. O colega Anderson, sim. Presente? O colega Roberto, o Roberto não está aí com você? O Anderson, o Roberto Furtado não estava trabalhando com você no material? Então, tá. Bom, então... Então, nós podemos declarar a prova, homologado... Chegou, chegou. Colega... Sim. Sim. Eu agradeço ao plenário aqui, é uma exceção, mas plenamente justificada aqui, tanto pelo trabalho que eles estão fazendo lateralmente aqui, quanto pela importância do documento que estamos aprovando, com um voto contrário, duas ausências, duas ausências e de mais votos, sim. Então, proclamo aprovado o primeiro Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura Brasileira, do Conselho de Arquitetura Urbana do Brasil. Os cumprimentos, as felicitações, todas já foram feitas na última reunião, mas reiteramos, inclusive, por esse trabalho adicional feito, coordenado pelo colega Napoleão, com o adjunto Luiz Afonso, os demais membros titulares e suplentes da Comissão de Ética, os colegas conselheiros que discutiram, a matéria, os funcionários que atuaram no aperfeiçoamento e o colega consultor, João Honório, a quem merece. Também, não é, João Honório? Finalmente, mais de dez anos depois que nós tentamos fazer um Código de Ética, finalmente conseguimos meus cumprimentos a você. Muito bem, estou muito, acho que mais um passo que nós damos é, realmente, é... Vamos lá. Bem, item 7.3 da nossa pauta. Projeto de resolução que dispõe sobre a emissão de certidões ordinárias pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Distrito Federal e da outras providências, que têm origem na Comissão de Exercício Profissional. Esse assunto estava pautado para a reunião anterior, mas, infelizmente, por força da dedicação à discussão do próprio Código de Ética, teve que ser deslocado para essa reunião. Mas, acredito, já discutimos preliminarmente ontem, também, além do que já foi discutido na Comissão de Exercício Profissional, acredito que temos já um bom encaminhamento e poderemos fechar em prazo curto aqui. Eu vou passar a palavra aqui para o colega Chico, para coordenar, então, a discussão. Por favor, Chico. Obrigado, presidente. Eu queria pedir licença aos colegas para iniciar fazendo uma rápida explicação a respeito da origem dessa resolução. Na verdade, a CEP tratou desse assunto ainda nos meses anteriores à elaboração da Resolução 51, que estava pautada, de acordo com a programação da CEP, para ser concluída no mês de novembro. Mas, como todos sabem, os acontecimentos alheios ao caldo precipitaram os acontecimentos e a CEP, por orientação do Conselho Diretor, resolveu inverter a ordem da apresentação das matérias, paralisou por um tempo a elaboração dessa resolução que hoje trazemos, para nos dedicarmos à Resolução 51, aquilo que veio a ser a Resolução 51. O fato é que essa resolução já estava esboçada, já estava minutada, desde o mês de junho, maio, junho, mais ou menos, mas só agora foi possível trazê-la ao plenário. Em razão de ela ter sido concebida entre os meses de maio e junho, ela incluía elementos que, no contexto atual, no contexto político e institucional do momento, a comissão foi levada a refletir, e o fez juntamente com o Conselho Diretor, de fazer um pequeno ajuste na proposta que traz a esse plenário, somente na noite de ontem, na tarde e noite de ontem. E eu me refiro ao que consta como inciso 4º do artigo 2º dessa resolução. Explico melhor. Essa resolução, ela trata da emissão de certidões pelos KUF. Essas certidões já vêm sendo concedidas em função da necessidade dos arquitetos do Brasil inteiro. São a certidão de registro de quitação de pessoa física, que é a CRQ-PF, a certidão de registro de quitação de pessoa jurídica, que é a CRQ-PJ, e a certidão negativa de débito, que é a CND. Ocorre que nós temos tido demandas, desde o ano passado, de colegas arquitetos que conseguem comprovar que, no âmbito do CREA, realizavam atividades que hoje não são contempladas entre as dos arquitetos. Por exemplo, o projeto de SPDA não está contemplado na resolução 21, mas eles têm como provar por meio de diversos ARTs, melhor dizendo, de ARTs, que faziam essa atividade e cobram do CAU uma manifestação em relação a isso. Nós vínhamos decidindo isso a título precário, mas o momento de regulamentar seria essa resolução. Mas isso foi uma coisa concebida há, pelo menos, quatro meses atrás. Sabemos que, hoje em dia, há um contencioso aberto com o CONFÉ e os CREA, em função da publicação da Resolução 51. Então, os colegas ponderaram que inserir esse dispositivo na Resolução sobre Certidões poderia acirrar ainda mais os ânimos e precipitar, talvez, da parte do CONFÉ, a normatização de conceder a engenheiros ou agrônomos atribuições que não são deles hoje. Daí que nós acolhemos essa reflexão, essa compreensão e resolvemos propor ao plenário, quando dá leitura da Resolução, retirar esse dispositivo da nossa Resolução, por uma medida de prudência e, oportunamente, tratarmos isso com o devido cuidado e evitando que a temperatura aumente ainda mais. Feita essa explicação inicial, eu gostaria de passar a leitura da Resolução, que ela é muito curta, e, em seguida, abrir espaço para os debates. Se essa minha explicação tiver ainda deixado alguma dúvida, seria, então, a partir daí que nós poderíamos explicar. Então, eu peço ao Zé Mauro para colocar na tela, vejo que ele já colocou, e, a partir daí, eu vou fazer a leitura. Zé Mauro, você pegou o arquivo novo com a Tatiana? Eu explico que o arquivo novo nada tem de diferente do antigo, exceto a uma marcação em amarelo, destacando o que nós estamos propondo de suprimir. Então, a Resolução de 9 de agosto de 2013, que dispõe sobre a emissão de certidões ordinárias pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, KUF, e das outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, KUBR, no uso das competências previstas no artigo 28, inciso 2º da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 3º, incisos 1º e 5º, e 9º, incisos 1º e 42, do Regimento Geral aprovado pela Resolução do CalBR, nº 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação da Reunião Plenária Ordinária nº 21, no caso será nº 22, porque estava previsto no mês passado, não é, Zemalto? Realizado nos dias 8 e 9 de agosto de 2013, também essa data precisa ser ajustada. considerando os artigos 2º e 3º da Lei nº 12.378, de 2010, que regulamentam o exercício da Arquitetura e Urbanismo e das outras providências. Considerando as resoluções de CalBR nº 18, de 2 de março de 2012, que dispõe sobre os registros definitivos e temporários de profissionais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a de nº 32, de 2 de agosto de 2012, que altera a resolução de CalBR nº 18, de 2012, e a de nº 35, de 5 de outubro de 2012, que dispõe sobre o registro temporário no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL, de arquitetos e urbanistas brasileiros ou estrangeiros diplomados no exterior, considerando a resolução de CalBR nº 21, de 5 de abril de 2012, que dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista, considerando a resolução nº 28, de 6 de julho de 2012, que dispõe sobre o registro e sobre a alteração e abaixo do registro de pessoas jurídicas de arquitetura e urbanismo nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados do Instituto Federal, e considerando a resolução CalBR nº 36, de 9 de novembro de 2012, que altera a resolução CalBR nº 12, de 2012, que dispõe sobre a numeração dos registros profissionais dos arquitetos e urbanistas no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, resolve, capítulo 1, das disposições preliminares, artigo 1º, esta resolução estabelece as condições e define os procedimentos para a emissão de certidões ordinárias pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados do Instituto Federal, CAL, F, concedidas a arquitetos e urbanistas ou a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo. Artigo 2º, as certidões ordinárias emitidas pelos KUF são, 1, certidão de registro e quitação de pessoa física, CRQPF, 2, certidão de registro e quitação de pessoa jurídica, CRQPJ, 3, certidão negativa de débito, CND, no caso, o 4º, que é a certidão de atribuição remanescente, nós estamos sugerindo a sua remoção, por enquanto, para esse momento de resolução. Artigo 2º, da certidão de registro e quitação de pessoa física, CRQPF. Artigo 3º, a certidão de registro e quitação de pessoa física, CRQPF, é o documento que certifica, para os efeitos legais, que o arquiteto e urbanista encontra-se com registro ativo e sem débito junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL. Artigo 4º, a CRQPF, de que trata o artigo anterior, conterá as seguintes informações. Nome do arquiteto e urbanista, título profissional e, se houver, complemento. Número de registro e quitação, perdão, número de registro do arquiteto e urbanista no CAL. País de diplomação do arquiteto e urbanista. Atribuições profissionais do arquiteto e urbanista. Anotação de cursos realizados pelo arquiteto e urbanista, se houver. Destaque na letra F, não é? F. G. Informação sobre a inexistência de débito do arquiteto e urbanista junto ao CAL. E. Validade da CRQPF. Destaque na validade. Parágrafo 1º, caso o arquiteto e urbanista possua certificado de conclusão de curso de pós-graduação Lato Censo em Engenharia de Segurança do Trabalho registrado no KUF, a designação com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, entre aspas, será pós-posta ao título. Parágrafo 2º, o registro do arquiteto e urbanista no CAL será expresso na CRQPF como provisório, temporário ou definitivo, conforme sua condição. Parágrafo 3º, de CRQPF emitida no período de até dois anos, a partir da entrada em vigor da Resolução CAL-BR nº 36, de 9 de novembro de 2012, deverá constar, além do número de registro do arquiteto e urbanista no CAL, o número de registro concedido anteriormente à vigência daquela resolução. Essa é a resolução que definiu a nova numeração. Nesse caso, então, teria o número novo e o número anterior na certidão emitida a posteriori. Parágrafo 4º, o dado concernente a país de diplomação especificará o país em que se localiza a instituição de ensino superior, na qual o arquiteto e urbanista se diplomou. Está faltando a letra O aí, o artigo O. O arquiteto e urbanista se diplomou. Parágrafo 5º, no campo de atuação, no campo de atribuições profissionais, constará que as atividades, atribuições e campos de atuação dos arquitetos e urbanistas são os especificados no artigo 2º da Lei nº 12.378, 2010 e detalhados nos normativos do CAL-BR. Parágrafo 6º, constarão da CRQPF os cursos de pós-graduação instituto-senso, mestrado e doutorado, e os latos-senso, especialização e aperfeiçoamento, nas áreas concernentes à arquitetura e urbanismo, realizados no país ou no exterior, desde que cadastrados no CAL-F, nos termos de normativa específica do CAL-BR, e o diploma ou certificado do interessado tiver sido anotado no Conselho. Capítulo 3º, da Certidão de Registro de Quitação de Pessoa Jurídica, CRQPJ. Artigo 5º, a Certidão de Registro de Quitação de Pessoa Jurídica, CRQPJ, é o documento que certifica, para os efeitos legais, que a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo encontra-se com registro ativo e sem débito junto ao CAL. Artigo 6º, a CRQPJ, de que trata o artigo anterior, conterá as seguintes informações. Razão social da pessoa jurídica, data do ato constitutivo e da mais recente atualização, se houver, número de inscrição da pessoa jurídica no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, número de registro da pessoa jurídica no CAL, Capital Social da Pessoa Jurídica, data da mais recente integralização do Capital Social da Pessoa Jurídica, Objetivo Social da Pessoa Jurídica. Destaque. Atividades econômicas da pessoa jurídica, de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE. Responsável técnico... Destaque. Destaque também na letra H. A linha H, por favor. Responsável técnico da pessoa jurídica perente o CAL-UF. Destaque. Destaque na I. Informação sobre a inexistência de débito da pessoa jurídica junto ao CAL e validade da CRQPJ. Validade, também eu queria pedir destaque. Parágrafo único. Do objetivo social e das atividades econômicas da pessoa jurídica de que tratam as alíneas G e H, somente constarão de CRQPJ as que sejam relacionadas às atividades técnicas de arquitetura e urbanismo. Capítulo 4º da Certidão Negativa de Débito, CND. Artigo 7º. A Certidão Negativa de Débito, CND, é o documento que certifica para os efeitos legais que o arquiteto e urbanista ou a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo, com registro interrompido, suspenso, cancelado ou baixado, encontra-se sem débito junto ao CAL. Artigo 8º. A CND de que trata o artigo anterior conterá as seguintes informações. Identificação do arquiteto e urbanista ou da pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo nos termos dos artigos 4º e 6º desta resolução, conforme o caso. Situação atual do registro, conforme as possibilidades elencadas no CAPT. Informação sobre a inexistência de débito do arquiteto e urbanista ou da pessoa jurídica junto ao CAL. E validade da CND. No CAPT? No 7º, tá. Só CAPT, tá certo. Chico, eu queria um ponto extra, digamos, como se fosse um destaque que não está no texto, um destaque aditivo, não sei o que chamar isso, com relação à questão das certidões de registro e quitação, seja de pessoa jurídica ou pessoa física. Tá bom, quando for falar. Bom, o capítulo 5º é o capítulo que trataria da certidão de atribuição remanescente, é o que nós estamos propondo de retirar dessa resolução. Vocês acham necessário lê-lo? Não, né? Também acho que não. Então, tá bom. Então, o capítulo 6º passa a ser capítulo 5º, não é com a retirada do antigo 5º. Passa a ser, então, das exposições gerais. Artigo 12, que também vai alterar a numeração dos artigos por conta da eliminação dos artigos do capítulo anterior. Mas eu vou ler conforme que está, assim, para facilitar a identificação dos senhores. Artigo 12. As certidões ordinais de que trata esta resolução deverão ser requeridas mediante formulários próprios disponíveis no Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, SICAL. Artigo 13. Para os fins desta resolução, considera-se sem débito o arquiteto urbanista ou a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo adimplente em relação às anuidades e taxas e às multas decorrentes de autoinflação ou sanção disciplinar no âmbito do CAU-UF. Artigo 14. A CRQ-PF, a CRQ-PJ e a CND serão emitidas gratuitamente e terão validade de 90 dias em todo o território nacional. E o artigo 16. Esta resolução entra em vigor em 1º de fevereiro de 2014. Por que 2014? Por conta da necessidade de implantação que envolve uma complexidade técnica e eu fui solicitado pela equipe, pela gerência técnica a disponibilizar um tempo que, somado à data de hoje, resulta não no momento atual, mas no dia 1º de fevereiro. Brasil, 9 de agosto, então, também aí, Zé Mauro, nós atualizaríamos a data. Feito isso, presidente, eu redevolvo a palavra para a lei. Desculpa, que eu ia falando aqui, pode terminar. Com isso, a leitura fica concluída e aí nós poderíamos passar para a verificação dos destaques. Obrigado, presidente. Certo. Nesse último artigo aí, eu gostaria de fazer uma observação no momento certo também, não é? É, o atual 16, não é? O atual 16. Então, vamos lá. Pela ordem aqui, nós temos um primeiro destaque no artigo 4º, na letra F. Colega Saad. É o objetivo social, não é? É isso? Anotação de curso realizado pelo arquiteto urbanismo, se houver. Artigo 4º. Essa questão dos cursos, depois é especificado aqui, no parágrafo que eu não sei o número agora, como curso de graduação, instituto-sensu, mestrado, doutorado, ou seja, é o curso que tem que ter o selo do calo, é um reconhecimento da sua qualidade. Entretanto, a pergunta é a seguinte, já existem uma série de cursos anotados anotados nos calos, quer dizer, pelo menos no calo do Rio de Janeiro tem, porque isso foi autorizado e foi encaminhado, está anotado. E são, na verdade, eu andei olhando, são cursos que ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém sabe a qualidade, ninguém sabe exatamente o que eles ensinam, ou deixam de ensinar. Aí a pergunta que eu faço, como é que fica, porque pelo que está aqui colocado, está claro, a resolução diz que só os cursos que são aceitos pelo calo UF. Mas a pergunta que eu faço, e esses cursos que já estão lá anotados, que precederam essa, eram autorizados e precederam essa resolução? Como é que a gente orienta o pessoal dos calos a proceder? Bem, eu não sei quem autorizou, e nem sei com base em que regra autorizou a anotação desses cursos. O que nós estamos fazendo aqui agora é reglamentarmos uma situação que esperamos ser duradoura, ser segura, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista técnico, que se coaduna com os princípios que nós temos como mais caros, de termos uma profissão generalista, de título único, e justamente para assegurar aos profissionais a identificação de algum diferencial qualitativo, qual seja, realizar cursos que, mesmo não conferindo a atribuição profissional nova, que isso é exclusividade da graduação em arquitetura e urbanismo e da especialização em engenharia e ciência do trabalho, mas que, mesmo assim, sem dúvida nenhuma, que tende a ampliar a capacidade para o trabalho. Então, aqueles que façam esses cursos e que esses cursos tenham efetivamente os critérios de qualidade que são reconhecidos, este, sim, seria um objeto de anotação. Os casos passados, eu realmente não teria como responder porque não passou pela SEP, qualquer tipo de autorização nesse sentido. Eu queria, então, pedir, Chico, que eu pudesse encaminhar essas questões para você me fazer a sugestão de encaminhamento que a gente possa fazer, porque eu também confesso a você que eu desconheço esse normativo. Agora, pode ser que ele exista pela própria história da profissão, pela própria possibilidade de que isso sempre foi facultado. Bem, mas eu, então, falei esse relatório e vou... A questão da validade é o próximo destaque. Pode ser, presidente? Eu entendo que aquilo ficou claro, a questão da validade. Eu queria propor que a gente trabalhasse com a validade dessa quitação de acordo com a forma de pagamento da anuidade. Se a anuidade foi paga de uma vez só, que essa quitação, que a certidão tenha validade por esse prazo da quitação. Então, se foi pelo ano todo, paga integralmente, a quitação vale até 31 de dezembro. Então, a minha proposta é essa, não sei se foi pensado assim, qual seria a... Se for trimestral, por exemplo, parcelas trimestrais, a certidão tem validade trimestral. Se o cara tiver passado esse prazo, ele só vai ter que pedir uma outra certidão para... Porque a quitação só vale por três meses. Eu queria ponderar, Sadi, para você e para os colegas, a respeito das razões que nos levaram a propor essa forma. Primeiro, a emissão dessa certidão, ela é feita diretamente no SICAL. Então, o arquiteto acessa, fornece os dados que são solicitados naquele formulário, e a certidão é emitida, inclusive é emitida gratuitamente. Ocorre que a certidão, ela atesta a regularidade, não somente a partir do quesito anuidade, mas é considerado ad implante quem está, quem não tem multas, vencidas sem serem pagas, quem não tem outras taxas, eventualmente, incidentes, sobre o arquiteto, que pode ter acontecido depois da sua quitação, da sua anuidade. Então, um arquiteto poderia pagar a sua anuidade até a vista, do ano em curso, e depois de ter pago essa anuidade, ele pode ter sofrido uma multa. Se ele não pagou a multa, ele não está de implante, portanto, não teria como obter a certidão. Nesse sentido, é que nós estamos propondo uma certidão com validade. de 90 dias, que é bastante usual nos órgãos da EFOR, tem órgão que emite certidão com validade de 30 dias, eu não sei, se existem poucos órgãos que emitem. É um sofrimento para nós. Mas, no nosso caso, está no SICAL, você tira de sua casa, e tem essa coisa, se você der por um ano, você corre o risco de atestar a regularidade de um profissional que foi objeto de multa e não pagou. Tudo bem, tudo bem. Veja, eu compreendo perfeitamente isso, eu acho que... Agora, você podia me dizer, a leitura foi muito rápida, eu não vi. Onde é que está escrito aqui que se o cara tiver multa, aparece a multa? É o artigo 13 e o 14. O artigo 13 define o que é sem débito e o artigo 14 fala que elas são gratuitas e valem para 90 dias. 13 e o 14, nas discussões gerais. ou sanção disciplinária, etc. Quer dizer, então, que sai informação da sanção, porque, veja, a dúvida é a seguinte, bem, eu acho que a multa, agora, se ele está devendo a multa, então, ele não está quitte, mas, se ele tiver pago a multa, ele está quitte. Sim, mas sai a informação da multa? Sai a informação que ele está quitte, se ele já pagou a multa, não sai a informação. E com relação à sanção disciplinar, você está cumprindo a sanção? Você já cumpriu a sanção? Por exemplo, uma suspensão de três meses. Se ele já passou dos três meses, então, ele... Ele não está mais em sanção disciplinar. Ele não está aí, isso não sai registrado. É porque ele tem que estar com registro ativo. Para ter a CRPQ, CRQ-PF, ele tem que estar com registro ativo. Se ele tiver suspenso, às vezes, ele não está ativo, está suspenso. Sim, tudo bem, eu estou entendendo. Agora, a questão é de registro e quitação. Então, como você disse, tem um registro e tem a quitação. E a quitação. Pois bem, aí a pergunta é que eu digo assim, então, essa certidão não assinalaria se ele é um cara que teve 50 multas ou se ele teve duas sanções disciplinares? Complementando, não é a folha corrida, não é? Não, isso é que eu estou perguntando. Não é a folha corrida do sujeito. Naquele momento, ele está quitte, se teve sanções, ele cumpriu todas, e se ele tem algum débito, ele negociou, pagou a primeira, ele está quitte. Naquele momento, ele está quitte. Se ele vem deixar de pagar aquele débito que ele negociou em dez parcelas, se ele pagou a primeira, ele está quitte de novo. Esse é o esclarecimento que eu queria, quer dizer, se existe algum outro algum outro fator interveniente nessa questão de registro. Então, é só... É porque eu acabei de ler isso. Não. Eu estou... Eu li de maneira... Mas está claro para você agora, não é, Sérgio? Estou fazendo... Até imprimi em casa, mas não deu tempo de ler. Bom, então, com relação a essa questão, eu tinha uma outra... Bom, então, é essa, é a situação... Vamos lá, vamos lá, então. O item H, só para... Vamos por ordem aqui. O item H está esclarecido, então vamos lá. De qualquer maneira, há uma variação agora, quer dizer, pela ordem, no parágrafo quinto, o colega Fernando Costa. Os demais são seus. Eu ia... Eu quero propor a supressão dos termos e detalhado dos normativos do CAL, porque os normativos do CAL não tratam de detalhar atribuições. A resolução 21, ela tratou de dar códigos para resistir em RRT. Então, não tem nada a ver com a atribuição, com a atribuição daquele arquiteto que está pedindo a sua certidão. As suas atribuições estão definidas no artigo 2º da lei, ponto. Tanto que eu já vim com cinco pedras na mão para acabar com aquela história de remanescência aqui. Aquilo ali é uma excrescência para mim. Então, Sobrou uma raivinha aí. Ainda ficou aí uma pedrinha para me jogar. No ponto final, ponto final não, ponto depois de... Artigo 2º da lei, 2º, 3º, 3º, 7º, 8º, 2010. Ponto. Sem problema, Fernando. Acolhemos, até porque, como falei antes, essa resolução tinha sido esboçada em outro contexto, que, de fato, no atual, isso aí seria mais um elemento de conflagração que não nos interessa. Então, a comissão aceita a proposta e acho que pode tirar também o amarelo, José Mauro. Obrigado. vamos lá. Então, colega Saad, artigo 5º, letra G. Primeiro, ter esse caráter geral, ou seja, a pergunta é a seguinte, qualquer arquiteto urbanista pode retirar uma certidão de quitação de alguma empresa ou só pessoa ligada à empresa, só o arquiteto da empresa. Eu, por exemplo, eu estou interessado em trabalhar com uma empresa tal e quero saber se era taquite ou não, se está tudo ok com relação ao carro. Eu posso, como arquiteto urbanista, entrar no Sical e pedir essa certidão da empresa? honestamente, essa oportunidade não nos ocorreu, a mim não me ocorreu isso aí. De fato, com os elementos que estão colocados aqui, numa leitura rápida, me parece que sim. não estou vendo aqui uma trava que, de repente, posso ver com o pessoal da área técnica que estabeleça que somente quem tem acesso a determinadas informações poderia tirar. São informações, claro, que nem todo mundo tem. Quer dizer, para você conhecer esses elementos da pessoa jurídica, teria que ter alguma familiaridade com ela. Mas, não nos está parecendo que seria um impedimento, por exemplo, ao contador da empresa que tem acesso a essas informações obter. Mas, se você tiver alguma sugestão, a gente poderia inserir alguma trava, alguma coisa do gênero. Mas, por exemplo, quem tem a senha da senha? Chico, só para me entender. Para entrar no SICAL, eu tenho uma senha. É o que nós estávamos comentando aqui. E daí, para me obter uma certidão de uma pessoa jurídica, eu tenho que ter a senha. Ou então, como você falou, eu solicitar através de algum funcionário da empresa, para que me forneça essa certidão. Senão, não tem como. Eu creio que é isso mesmo. Eu não sou a pessoa mais informada nessa coisa, mas é isso mesmo. A tua proposta, Saad, seria, vamos dizer, possibilitar que qualquer pessoa pudesse fazer uma consulta à quitação? O contrário, não é isso? Não, não é isso, não. Eu estava querendo saber se é possível esse acesso. hoje, hoje, não. Não. E acho que o espírito, por enquanto, é esse mesmo, até que surja uma argumentação que justifique, vamos dizer, desenvolvermos uma ferramenta para fazer de outra maneira. Mas, por enquanto, só o próprio arquiteto ou pessoa jurídica entra no SICAL para ter informações próprias. Essa certidão de quitação é um registro de quitação é uma certidão de interesse do arquiteto ou da pessoa jurídica. Específica, exatamente. O colega Sérgio tem uma observação sobre o mesmo ponto. Sim. Esses itens que deverão constar com informações da certidão são declarados pelo solicitante? Sim. Pelo solicitante. Ele que tem essas informações. ele tem essas informações, mas sai uma certidão do CAL. Como? Sai numa certidão do CAL essas declarações todas. Se ele, por acaso, erra ou dá uma informação que não confere... Acho que entendi o questionamento do Sérgio. Ao solicitar, essas informações iriam ser retiradas do banco de dados do CAL. Não é ele que preenche a certidão. Não, ele falou que preenche. Não, não, não. É fornecido antes com a documentação. Quando ele registrou a empresa. É. É outra resolução que trata do registro de empresa. O Sérgio só solicita ali... Então, a resposta que foi dada ao Sérgio não faz sentido. Só que quem tem essas informações é que poderia solicitar. Não, quem é o arquiteto? Não, quem é o arquiteto? Por exemplo, você tem uma senha de entrada... Não, senha apareceu depois. Sim, sim. Antes da informação da senha, é que a pessoa que, ao solicitar a informação, teria que ter... A certidão teria que ter essas informações. Não. Não, 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 não. O que... É porque, justamente, quando foi falado sobre a senha, eu estava justamente comentando aqui com o Chico, que só quem pode tirar essa informação é o próprio arquiteto ou o proprietário da empresa. Por conta da senha. Sim. Não por conta das informações. Agora, as informações, elas foram fornecidas com base em outra resolução de registro. É outra resolução que trata disso, que fala sobre apresentação de documentos, essa coisa toda. Então, o que vai sair no papel, não é o sujeito que vai preencher, ele vai pedir a certidão. E vai sair com os dados que estão registrados no CAL. Então, se algum dado estiver atrasado, ele tem que fazer outro procedimento para entrar com o dado atualizado. E esses dados são simplesmente declarados ou são comprovados? Comprovados. Saad, agora o H. com relação à questão da empresa, também funciona a mesma questão com relação à regularidade funcional. Só um instantinho. Vamos lá, vamos lá. Não, digo assim, aquela questão que eu fiz para os... Desculpe a discussão detalhista, mas eu acho que esse é um assunto também bastante detalhista, que tem umas questões delicadas. A questão é a seguinte, a empresa, se a empresa tem um comportamento irregular, não sai aqui. Ou seja, na verdade, concretamente, não é uma folha corrida da empresa, é uma informação básica de quitação e do registro é só para constar ali que os dados do registro. Não é isso? Basicamente. A certidão, Sábia, a certidão é uma fotografia. Ela retrata o... Ela retrata o momento. Então, se a empresa teve no passado débitos, sanções, períodos de interrupção de registro, enfim, isso já não está presente no retrato daquele momento. Por isso é que ela também tem uma validade, nós primamos por ter uma validade relativamente curta, para que uma situação posta há um ano atrás não se apresente na certidão que é fornecida agora como algo que vale, visto que já não vale mais. Isso também é um elemento que nos indica, nos encoraja a manter uma validade menor. Certo. Uma outra questão. Essa certidão substitui a entrega de documentos de uma licitação, por exemplo, tal como aqueles itens que constam da certidão? Quem define a aceitação de um documento é o licitante, quer dizer, é o edital. Agora, a certidão, ela tem uma finalidade muito importante, porque ela atesta que, seja o arquiteto ou a empresa, ela está registrada e qual é a condição de registro dela. Por exemplo, tem arquiteto que ainda não recebeu sua carteira profissional. Então, se ele quiser comprovar que é um arquiteto registrado no CAL, a certidão tem esse papel, cumpre esse papel. Agora, claro que ela não tem uma validade universal, ela tem validade naquilo que os interlocutores com as ações do CAL determinam. Então, essa é a finalidade da certidão. O item H está resolvido, Saad? Está explicado? Item H. Qual é o item H? Foi seu último destaque. O item H está explicado? Ah, sim. Está, não é? Não, eu fiz um destaque geral e esse destaque geral também inclui a questão da... Por que não está colocado o número da inscrição estadual na junta comercial? Porque esse dado é um dado importante. Normalmente, a certidão, a informação de regularidade na junta comercial para o CAL estadual é uma informação importante. Então, eu queria até solicitar que esse número dessa inscrição seja também acrescentado ao número que ele deve, porque ele deverá, quando fizer a inscrição dele no CAL, ele tem que ter esse número, esse número obrigatório que todas as empresas têm que ter. nem toda empresa tem inscrição estadual. Gilmar, é isso aí, vai lá de... Não, se não tem estadual, tem municipal, então que seja municipal. Não, municipal, tudo bem, porque você tem que ter uma inscrição mais estadual. porque, veja, esses são os dados com que, em geral, se conta no trato direto das questões de cobranças, de impostos municipais e estaduais, e muitas das... e licenças, todas essas questões. Então, esse número é um número importante. Colega Gilmar, da comissão. Não, essa questão de ser sempre se for prestadora de serviço, não tiver venda de materiais, de moção, coisa assim, a inscrição estadual não é isenta, não existe inscrição estadual. Você poderia constar que é isenta. Desculpe, você pode repetir, Gilmar, por favor? Eu queria colocar aqui, que nem o colega Sáte falou, a questão da inscrição estadual, para empresas prestadoras de serviços, isso não existe. Existe se a empresa ela compra produtos, vende produtos, entendeu? A questão de CMS estadual. Para a prestação de serviço, ela é isenta. Se quisesse colocar isento, é porque ela só presta serviço. Agora, a inscrição municipal realmente tem, porque se é uma prestadora de serviços, tem o ISS, entendeu? Então, seria uma opção colocar a inscrição municipal, por exemplo, a estadual não é. É porque tem empresas de obras, muitas empresas. de obras, se a empresa compra e vende produtos, realmente, ela tem que ter inscrição. Eu queria pedir aos colegas que tentassem contribuir, realmente, estou tendo dificuldade de ouvir a Rui Sérgio. A proposta concreta é a seguinte, é que se coloque registro, os números de registro das inscrições estadual, se houver, e municipal, na certidão de registro e evitação. É a proposta concreta. Porque eu acho que esse número tem que constar do arquivo do CAL. Essa é a informação que a gente tem. Inclusive, as empresas que passaram do CREA para o CAL, passaram com essa informação, porque todas elas tinham essa informação no CREA. Então, a proposta é essa concreta. Você acredita mesmo nisso que você acabou de falar? Não, eu acredito, mas que eu vi, embora eles tenham passado de 6 mil, eles tenham passado mil e poucas. Tá bom. O colega Napoleão está inscrito aqui, talvez seja bom ouvi-lo, que é sobre o mesmo tema, depois o relator. Essa questão de colocar uma informação na certidão que não seja da pertinência do nosso registro profissional, empresa ou pessoa física, eu acho que extrapola as obrigações e, de certa forma, compromete a resolução. Por quê? Porque essas normas de registro, elas são mutáveis. Hoje, a empresa comercial só se resiste no Estado, a que prestar serviço se resiste no município. Amanhã, isso pode ser modificado por norma da Receita Federal, por norma, enfim, por legislações estaduais. Então, eu creio que não é, porque, se for colocar isso, teríamos que colocar também outros documentos registros públicos das empresas, e aí você tem uma certidão que o CAL vai ter que dar conta de outras regularidades obrigatórias que as empresas têm que ter. Então, eu creio que aí você tem um excesso de informação. É preciso que a certidão seja pertinente ao registro, ao acervo, ao controle, à responsabilidade dos conselhos. Então, eu creio que isso seria informação excessiva. Eu queria aproveitar a fala de Napoleão para concluir meu posicionamento, só acrescentando que entendemos que o fundamental para que consta a certidão é a segurança da informação prestada. E essa segurança da informação prestada tem muito a ver com a necessidade de individualização, seja da pessoa física ou da jurídica. E a individualização se dá através do número, seja do CPF, no caso, pessoa física, ou do CNPJ, no da jurídica. Com isso, informando o CNPJ, você identifica e individualiza a pessoa jurídica. Qualquer outro número, além desse, me parece desnecessário, não faz, não é relevante para os fins da certidão, e tem os complicadores que Napoleão e Gilmar apontaram. por essa razão, eu, como relator, não acolho a sugestão. Tem, inclusive, sabe, Saad, tem, inclusive, o próprio gerenciamento dessas informações todas, quer dizer, vai custo, vai checagem, vai, enfim, então é bom considerar se isso efetivamente contribui ou se vai ser algo que vai azucrinar a vida do arquiteto. Ajudaria a empresa. Vamos adiante. Vamos adiante, então. O item H, colega Saad, aliás, era esse já, item I, colega Saad. A questão é a seguinte, eu entendo o objetivo social e atividade econômica. a rigor são duas classificações diferentes e isso eu espero que a gente possa vir como Conselho Nacional vir a organizar melhor esse quadro de atividades porque uma das grandes dificuldades que a gente analisa quando analisa registro de empresa é você ter o cartão do CNPJ apontando para atividades do tipo A, B e C e o objeto social do contrato social dizer que ela faz atividades EFG. E isso é uma situação que muitas vezes cria um certo constrangimento porque são categorias diferenciadas entretanto aquela categoria foi classificada a nível federal pela receita como tal coisa e entretanto a junta comercial entendeu que aquele registro ali estava de acordo se fosse o cartório registrou aquele objeto social. Então a minha preocupação aí não é uma proposta concreta apenas uma preocupação que a gente possa vir a agir diretamente nessa classificação tanto na classificação feita através dos cartórios através das sugestões que são feitas pelos contabilistas que constroem seus contratos e a classificação da receita federal então que a gente possa procurar a receita federal e fazer uma conversa com a receita para que a gente possa ter uma regularidade que muitas vezes não tem e causa constrangimento entre o objeto social e as atividades econômicas então é apenas uma proposta que eu faço para que a gente possa evitar o que hoje acontece muito só lembrar dele que o parágrafo único desse artigo já vai na direção de tentar estabelecer algum tipo de controle o parágrafo já é um passo nessa direção mas a sua proposta nós vamos acolher e vamos examinar resolver isso a letra I o item I colega Saad é a questão da validade não responsável técnico da pessoa jurídica perante o KUF não a questão do responsável técnico é novamente era a questão a mesma essa da situação do responsável técnico que o responsável técnico se ele está sendo colocado como tal é apenas uma informação responsável técnico é fulano quer dizer não tem a fiscalização não entra na I não existe nenhuma nenhuma digamos assim uma certificação se esse responsável técnico está mas o KUF só vai informar isso se constar nos documentos da empresa aquele profissional como a RT ele vai colher das informações do registro da empresa e lançar aí tudo bem senhor presidente eu queria então fazer a seguinte proposta que a gente que a nossa não no KUF registro nacional registrado no KUF registro registrado no KUF sim enquanto seu endereço por lá só um instantinho estamos só esclarecendo aqui bom então vamos pedir vamos aproveitar e colocar publicamente aqui eu estou citando aqui estou comentando aqui que o nosso registro nacional não é perante o KUF não é perante o KUF é óbvio por exemplo o Chico mora na Paraíba então ele recolhe para Paraíba porque o endereço pessoal dele na Paraíba mas se ele se mudar para Brasília se ele tiver a sorte de um dia vir morar em Brasília em vez de morar lá no litoral ele continua com o mesmo número e vai passar a recolher para o DF não muda nada não tem que fazer nenhuma alteração não tem que fazer nenhuma alteração então o que eu estava aqui sugerindo aqui ao relator é que eliminasse esse barra o F porque o registro é nacional é perante o KUF sem problema nenhum inclusive porque quando você não tem o F você dá um sentido mais amplo então qualquer um que discorde dessa assertiva do presidente ainda assim fica contemplado com um formato novo de tal modo que acho que isso atende a está sendo colocado inclusive se você tiver sorte de sair do litoral aí sair não sei não podemos passar para o K Saad o K é a validade já foi tratado no outro eu queria pelo que eu entendi das respostas eu queria fazer a proposta da comissão que façam a proposta de certidão de regularidade do exercício profissional eu entendo que é importante a gente poder eventualmente via contar com esse recurso para proteger as atividades da arquitetura e urbanismo porque pelo visto a validade de três meses ela ela é só de quitação tem uma enfim é uma é um tipo de certidão que eu entendo que deixa sugerir que a gente possa ter uma outra certidão que essa sim possa realmente fazer uma uma folha corrida mesmo da da atividade profissional ou seja que a gente possa ter até porque de ofício o cal tem uma série de iniciativas a tomar de correção de rumos de ofício então essa certidão de regularidade ela eventualmente tem que ser tirada em circunstâncias que o cal entender que deva ser vamos lá colega fernando costa no artigo 7 está ali fernando na tela eu perdi também meu óculos aí só estou olhando de perto não foi só o computador do carro foram os óculos também só estou com o óculos para perto com registro interrompido suspenso cancelado ou baixado acertou negativo de débito é o documento que certifica para efeitos legais que o arquiteto urbanista é uma pessoa jurídica com registro interrompido só para esses querem eu não entendi direito isso eu explico na verdade eu acho que a preocupação de Saad com a tal certidão de regularidade para o exercício profissional ela é acerdão de registração de pessoa física ou de jurídica conforme o caso porque você se encontra em regularidade para exercer a profissão se atender a dois quesitos se estiver registrado e se estiver em dia com suas obrigações perante o cal então é registro e quitação você está em dia você está quites bom essa certidão ela atesta que você está em condições de regularidade para exercer a profissão em que ela se distingue da CND a CND seria uma outra certidão que atesta que aquele profissional ou pessoa jurídica não tem débito com o cal mas não está podendo exercer porque o seu registro não está ativo então ele tem duas opções se ele tiver com registro ativo e não tiver débito ele obtém uma CRQ PF ou PJ conforme o caso uma certidão de registro e quitação se ele tiver com registro numa dessas quatro situações interrompido suspenso cancelado ou baixado ele pode estar sem débito se ele pagou tudo que ele devia mas como o registro não está ativo ele não está em condição de exercer portanto ele não tem débito mas não está em condição de regularidade para exercer por conta da condição do registro essa é a distinção só para esses daí então não vejo sentido para essa certidão para que serve essa certidão para que serve uma pessoa se a pessoa está suspensa se está suspenso interrompido cancelado ou baixado ele não vai ter certidão de registro e quitação ponto mas ele pode querer comprovar que não deve nada perante o cal mas eu sinceramente não vejo sentido para essa certidão a minha proposta era acabar com essa também registro ele tem só que o registro está numa dessas situações ele quer provar que não deve ao cal essa tem a impressão que ele está muito bem pois é ele vai pegar uma certidão dessa eu vou mostrar lá no órgão estou em dia vamos fazer inscrições senão a gente não consegue vamos lá vamos lá o colega fernando concluiu eu queria só dizer se ele pega uma certidão dessa ele vai no órgão eu estou em dia estou com a certidão negativa de débito estou em dia sim mas o que ele vai fazer como essa certidão não até acho que ele está em regularidade ele apenas não tem débito acho que ela vai causar uma confusão porque como é que o órgão vai saber que essa certidão não é CRQ NPJ mas é uma CRQ JPN entendeu eu acho que está confuso isso aí acho que essa aí não precisaria na minha opinião não precisa ter colega Cláudio depois que você explicou sobre a CRPQ eu também concordo com o Fernando que eu não vejo sentido nenhum nisso existe uma outra categoria de profissional que está perante está em dia com calma mas não está quitado que é o cara que faz o parcelamento ele parcela ele tem uma certidão negativa de débito com efeito positivo no caso então isso deveria ser considerado também porque ele recebeu do CAL a possibilidade de fazer o seu parcelamento por exemplo ele pode exercer a profissão mas ele tem um débito pendente que ele tem que quitar então eu tenho essa categoria também eu vou no sentido de fazer uma só certidão para que isso seja bem claro quando você tem quando você não tem débito ou qualquer outra não está em dia com qualquer outra obrigação no CAL em qualquer situação em qualquer relacionamento do indivíduo ou da empresa com uma organização se houver um débito parcelado e o pagamento das parcelas estiver em dia ele é considerado em dia a partir do momento que ele renegociou que ele negociou o débito ele está em dia ele está quites isso dá situação de quitação agora se ele deixar de pagar ele perde a condição de citação Geraldine eu penso que é importante sim ter a certidão no caso de um profissional que está com registro suspenso ou que solicitou suspensão temporária ou algo assim ou que deu baixo inclusive para que ele possa comprovar que ele não tem nenhum tipo de débito pode inclusive comprovar que ele teve o registro ou que atuou ou que teve condições de atuar profissionalmente durante o período de tanto a tanto o que eu vejo é que essa certidão ela deve deixar clara tem que estar com muita clareza de que esse profissional não está regular em condições de exercer profissão é o que diz a linha B Geraldine a linha B diz a linha B a linha B do artigo 8 vai dizer o que é que contém nessa certidão a linha B diz que a situação do registro é uma daquelas do CAPT vai ser dito que ele não deve ao CAL mas que o registro está interrompido suspenso cancelado ou baixado então não vai poder usar essa certidão se não para provar que não deve ao CAL baixado que ele é é é abaixa né e foi para o arquivo foi arquivado o registro dele fechou o registro desregistrou cancelou cancelou tem fica anotado lá no prontuário que ele teve um registro tem um registro só que está lá a história dele não some mas não deixa de estar lá no arquivo aí fala conta lá é Sérgio por exemplo Sérgio você tem uma responsabilidade técnica por um determinado período uma obra que você realizou você terminou de realizar a obra deu baixa ele não evapora ele fica lá está registrado lá a obra que você acabou de fazer e a tua responsabilidade pelo tempo futuro é desse sim não, não você está respondendo ao dar baixa ou não dar baixa essa coisa o colega Napoleão quer contribuir porque assim o caso de um arquiteto que vai para o estrangeiro né então ele ele pede uma uma suspensão temporária né uma interrupção mas ele pode querer ter uma certidão de que está sem nenhum débito com o conselho né mesmo ele não tendo a obrigação de pagar anuidade nesse período mas pode ser que ele queira ter também vai dizer que ele foi embora sem deixar nenhuma dívida com o conselho não é isso pelo tempo que ele está fora é tá o colega Chico está me esclarecendo aqui também que eu estava numa dúvida é cancelado é quando é por punição ele tem o registro cancelado é uma punição ética ou do que seja e baixado é uma é um ato uma solicitação do próprio arquiteto né presidente eu acho que não tem esqueça eu queria fazer mais uma verificação é eu peço aos colegas assim até apelo que reflitam um pouco mais em relação a esse aspecto é antes de propor efetivamente a retirada desse dispositivo porque trata-se de uma certidão que tem sido muito solicitada ao CAL né as pessoas que estão lá na ponta necessitam disso então tem sua utilidade não vejo porque causar confusão entre ela e a outra CRQPF por conta do que contém o corpo da certidão então elas são distintas se você ler o que está contido no artigo 8º comparativamente ao que está contido nos outros artigos referentes às outras certidões você percebe claramente que se trata de documentos distintos com finalidades distintas ambos muito úteis para os arquitetos vamos lá vamos lá nós estamos com o colega Fernando Costa está acontecendo um caso de um profissional que se registrou com o diploma falso da Unip não sei de onde ele está registrado e foi cancelado foi dado baixa no registro dele então ele pode pegar uma certidão de nada consta não deve nada ao CAL não porque se ele apresentou um documento falso ele já se enquadra ali no Napoleão na ética ali é onde? isso aí tem que ser ali 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 no Napoleão ali na ética na ética aqui nós temos pessoas assistindo também que não vão entender esse ali é o código de ética fora a responsabilidade civil não temos mais inscritos alguma observação a mais sobre o item em discussão não? então vamos adiante Fernando você mantém a sugestão de eliminação ou está informado sobre a necessidade para não complicar eu retiro você retira então vamos lá acho que não temos mais assim é mas só que eu não consegui uma uma sugestão uma sugestão porque é o seguinte é o prazo que foi solicitado pela empresa que nos atende para poder fazer toda a alteração no sistema para para poder fazer essa resolução entrar em vigor poderia colocar essa resolução entre em vigor na data de sua publicação porque naturalmente a administração do CAL vai conversar com a empresa para que eu acho que seis meses não é razoável pois é justamente eu não encontrei um encaminhamento aqui mas eu queria que se fosse queria deixar uma brecha para nós podermos antecipar isso daí conversando com a nossa área técnica e com a empresa compreender porque tanto tempo para fazer a adaptação necessária no sistema mas só conversando só conversando o colega Napoleão está pedindo uma parte a resolução pode entrar em vigor no prazo regimental o que não quer dizer que ela seja que tecnicamente a operação da resolução tenha um prazo lógico para poder ser implantada no sistema ela entra em vigor quer dizer ela está vigindo só que não existe as condições técnicas de operacionalizá-la num prazo curto então não quer dizer que ela não esteja em vigor agora a operacionalização é outra questão depende do aporte técnico vai demorar um pouco mais mas não tem problema a preocupação nossa é porque vamos dizer se essa resolução está vindo à plenária porque ela é necessária quer dizer há solicitações desse tipo de serviço desse tipo de coisa e nós demorarmos seis meses após a aprovação para poder colocar no ar é que é Edson você você não tem segurança para reduzir esse prazo como é que está você pode nos informar o Edson é o nosso gerente técnico quer dizer enquanto o Edson chega o microfone não poderia ser em até 300 dias em até cinco meses tem que ser imperativo porque aí tem que ser imperativo tem que ser imperativo é a norma você pode nos dar uma informação Edson porque se o que não tem remédio o remediado está se for impossível agora o Fernando você que é bem experiente Chico se tivesse uma brecha para nós se conseguirmos antecipar não ficarmos dependentes da data seria bom diga Edson Alô senhor presidente senhores conselheiros a data realmente é uma data de segurança tendo em vista os inúmeros ajustes que nós estamos fazendo em algumas regras do CICAL voltadas para para a geotecnologia e também deixando uma boa folga de espaço também para a alteração das regras da comissão de planejamento de finanças em matéria de da parte de de anuidades para 2014 então como vão ser ações concomitantes nós colocamos um prazo com bastante segurança com certeza esse prazo tende a ser reduzido mas no nosso caso da área técnica para assumir um compromisso perante esse esse plenário nós colocamos uma data como consideravam segurança obrigado Edson posso fazer uma pergunta de presidente Fernando eu fiz aquela proposta porque eu já o plano diretor por exemplo lá do estado até 180 dias será regulamentado o artigo tal quer dizer até é imperativo até 5 meses até daqui a 5 meses é imperativo terá que estar regulamentado terá que entrar em vigor doutor Medeiros isso não impede que se entre só uma coisa antes então Giovana me concede uma parte aqui só um minutinho só uma parte rapidinho só que na linha aqui no nosso no artigo 7 do nosso código de ética diz o método de cálculo das sanções será objeto de resolução específica que deverá ser elaborado pelo Calber em até 60 dias após a aprovação desse código acabamos de aprovar em até 60 dias mas é diferente vamos ouvir aqui Giovana a Giovana é da nossa assessoria jurídica também você pode dar uma informação para nós se há problema em colocar essa resolução entre em vigor até 1º de fevereiro de 2014 ou se há alguma dificuldade jurídica para isso nós estamos discutindo o seguinte o artigo 16 que está na tela ali essa resolução entre em vigor em 1º de fevereiro de 2014 em função de uma necessidade da área técnica mas que nós poderemos abreviar eventualmente a área técnica dê um prazo de segurança mas nós poderemos por exemplo concluir o trabalho para isso daí entrar em 1º de dezembro vamos dizer assim então há algum impedimento jurídico alguma vamos dizer deixaria haveria algum prejuízo se nós se nós colocássemos esta resolução entra em vigor até o dia 1º de fevereiro de 2014 isso é inusual não é adequado? não não visualizo nenhum impedimento não pode colocar pode ser? pode ser não tem nenhum impedimento obrigado colega Saad eu queria fazer uma pergunta ao Edson quais são as necessidades técnicas que fazem essa iniciativa tomar tanto tempo? bom vamos lá vamos aproveitar que o Edson está aí não é o que está em discussão mas vamos lá porque veja nós estamos em um problema de estrangulamento Edson está ficando cada vez mais sério várias questões estão estranguladas então eu queria saber se a gente podia resolver esse problema porque está se tornando um problema conselheiro Saad não seria advindo de um problema mas sim da melhor solução uma resolução dessa nos leva a ter um rigor muito grande na informação que será prestada e nós precisamos ter diversas regras consistidas porque ela vai puxar informação de registro informação de regularidade de anuidade então são uma série de informações que vão ter que ser consistidas diversas como a gente chama regras de negócio que vão ter que ser repassadas para que se alinhem numa data específica numa formação específica e de forma clara e objetiva a ser retirada então vem de uma complexidade de consolidação de informações deixa eu fazer uma pergunta a empresa não pode contar com técnicos que possam vir prestar serviço para juntar a esse fluxo ser mais dentro desculpe desculpe porque aí vira um diálogo que você pode ter a qualquer momento a qualquer momento com a nossa área técnica a minha preocupação é que a gente tem tido uma dificuldade muito grande a gente se esforça para avançar e a gente esbarra numa espécie de qualquer empresa na nossa empresa a gente tem isso todos os lugares a gente tem isso são chamados gargalos os caminhos críticos do nosso sistema de fluxograma e o que eu tenho entendido está havendo um caminho crítico na implementação no SICAL de algumas das nossas resoluções não é assim não é assim não vamos colocar como se tivesse havendo mas essa é a informação só um instantinho só um instantinho o Rio de Janeiro tem sido atendido inclusive com enorme paciência de todos aqui mudam funcionários lá e começam a descobrir inconsistências não sei o que nós vamos ver foi um funcionário que foi modificado e o que recebeu o treinamento foi embora então tem que mandar funcionário daqui de Brasília para o Rio para treinar de novo o colega lá e sempre temos feito isso com a maior atenção agora mesmo foi solicitado lá uma participação nossa numa reunião com a prefeitura lá para poder já antecipadamente viabilizar alguns interesses específicos do Rio de Janeiro nós estamos sempre mantendo isso então não há isso também não não é assim também não nós estamos discutindo essa empresa tem um contrato conosco que está em discussão nós estamos exigindo o contrato no limite e esse contrato quando for renovado vai sofrer ajustes enfim nós estamos tratando do assunto não é isso que está em discussão aqui não vamos colocar em dúvida a qualidade do serviço que nós temos fornecido para os arquitetos ou para os conselhos estaduais porque é um serviço de primeira linha que nós estamos oferecendo mas foi o que deu a gargalos e outras coisas não tem gargalo assim não não é a qualidade do serviço é o tempo em que ele pode com qualidade que ele tem ser compatível com o nível de exigência que a gente pode vir a ter em função do nosso cronograma digamos dos arquitetos essa é a questão que eu coloquei bom como eu lhe disse a gerência técnica está à disposição do colega para qualquer esclarecimento como antes com o dropbox se quiser está está à disposição a administração está à disposição para ter esses esclarecimentos para ir aí se for o caso de fazer uma crítica desse tipo aí você vem ao plenário já com a com a crítica montada sobre base firme mas eu acho que nós temos que valorizar um pouco o serviço que nós temos prestado porque realmente ele é de qualidade é um serviço de qualidade agora há situações que promovem alterações profundas no processo e que a gente não podia prever há dois meses não podia prever quer dizer a resolução quando chega aqui ela vamos dizer aborda determinadas questões que há dois meses atrás nós não tinha e tem outras a gente às vezes altera as necessidades e tudo de acordo com o que a própria comissão coloca de emergência para o assunto agora o que nós estamos discutindo nesse momento aqui no artigo 16 é se nós podemos deixar uma brecha para antecipar não é para atrasar é para antecipar porque isso ali já tinha sido negociado com a comissão a comissão achou razoável esse prazo o que nós estamos discutindo é a possibilidade de sermos mais eficientes de anteciparmos o compromisso que já há e que foi acolhido pela comissão agora o colega Anderson ele tem preocupação ele acha que que deixar até 1º de fevereiro fica vamos dizer a coletividade fica desinformada não sabe que dia efetivamente que vai entrar em curso não é nem a questão jurídica a questão é administrativa não é Anderson é e você assim quando você estabelece você pode estabelecer desculpe você pode estabelecer prazos para ela entrar em vigor mas que esteja no corpo da resolução as deliberações plenárias elas podem entrar em vigor na data da sua aprovação as resoluções elas entram em vigor quando publicadas o regimento interno estabelece um prazo máximo para as resoluções serem publicadas porque isso é um ato administrativo da presidência fazer publicar se por algum motivo a presidência por exemplo não faz publicar uma resolução tem todo um trâmite aí no regimento interno que garante a esse plenário que essa resolução seja publicada então assim colocar uma data de entrada em vigor por um determinado espaço de tempo eu acho muito preocupante porque a quem se destina fica sem a informação de quando até tudo bem mas quando é hoje, amanhã ou vai ser naquele último dia eu acho que tem que se estabelecer uma data para ela entrar em vigor e ponto você pode publicar ela por exemplo daqui a dois, três dias mas a validade dela ela só entra em validade a partir de uma determinada data que você estabeleça mas a data da entrada a validade dela ou é ou é quando se publica ou é a que o texto estabelece não há não há outra possibilidade ficou entendido Anderson acho que você tem razão vamos vamos retornar para o texto original Zé Mauri eu acho que sempre haverá um caminho do próprio plenário antecipar de trazer a questão a plenária e antecipar se tivermos condição de antecipar anteciparemos por outros meios mas fica aí já essa data como determinante e havendo a possibilidade de antecipar trazemos a plenária e numa outra resolução a gente antecipa a gente altera sei lá a Ana Karine dá um jeito eu? não é para entender a questão o aspecto do prazo depende dessa resolução a operacionalização da casa em relação a a resolução vai vamos dizer originar uma ordem de serviço e com um cronograma fechado nesse dia no máximo nesse dia tem que estar pronto e testado não eu digo porque assim se a nossa questão é que vai colocar para o público uma resolução que foi aprovada pelo plenário no entanto a operacionalização ainda não é possível a casa não poderia tratar a operacionalização embora a resolução ainda não tivesse aprovada deixando ela numa situação assim está em condições de operacionalizar a resolução pronta porque o plenário muda a resolução só está pronta quando sai do plenário muitas vezes um artigo que é alterado e tudo altera todo o procedimento não eu digo assim a resolução seria só para operacionalizar porque agora a gente aprova e a casa vai cuidar para colocar isso em prática que seriam os esforços da casa para tornar isso aí dentro do sistema apto para poder atender o profissional eu estou querendo assim tentar não prejudicar o documento a gente tem conhecimento de que aqui se acertou isso e esperar lá sei lá fevereiro de 2014 ou até antes se a casa tiver em condições a prova resolução me permite Ana Karine neste caso o texto estabelece qual é o dia que ela entrará em vigor e não tem prejuízo nenhum nós aprovarmos uma norma que entrará em vigor em determinado prazo a publicação dessa norma tem prazo para entrar em vigor em regimento agora ela entra em vigor ela está valendo a partir da sua data de publicação só que o próprio texto estabelece qual é que dia serão os efeitos dessa resolução que é o que você está propondo aí tudo bem o que não dá para ter é um período o período não pode ser colocado agora a data a data futura pode ser colocada que ela servirá aos efeitos eu entendi e entendi a preocupação do presidente tendo em vista que o documento veio a plenário entendendo da urgência se é urgente até fevereiro de 2014 ela ainda não estará em vigor porque a casa não terá condições de pôr em prática então que urgência é essa do documento ter vindo nesse momento para aprovação a minha pergunta foi se o encaminhamento da casa o trabalho da casa para tornar ela realmente efetiva depende do que a gente está aprovando aqui para a gente não cair e ficar com outras resoluções da gente ter aprovado diz que ela está em vigor no entanto na prática ela não funciona Ana existem dois dois calendários digamos assim que são convergentes mas são distintos um é o calendário que é definido pelas necessidades dos arquitetos do Brasil 100 mil arquitetos que tem demandas e que nos encaminham a área política do conselho as comissões o plenário elas incluem essas demandas essas necessidades dentro das suas programações e em função disso traz as matérias para a prestação do plenário o outro calendário é o calendário da área técnica que tem uma dinâmica como eu disse convergente mas que é própria também existem situações que de repente um caso bem típico disso foi o processo de emissão e distribuição de carteiras profissionais que trouxe uma necessidade nova que impacta sem dúvida nenhuma a programação disciplinaria respeito às aprovações de matérias o fato é que essa matéria do ponto de vista das demandas que chegam ao cal são enormes e são relativamente antigas desde 2012 nós temos isso na pauta de nossas resoluções estamos trazendo agora há uma dificuldade de momento da área técnica de colocar mas eles estão fazendo os esforços para até antecipar em relação a fevereiro o que eles não estão podendo e eu acho que estão sendo prudentes é garantir que vai estar implementado digamos em novembro mas vão tentar fazer isso então como nós tínhamos que inclusive por conta da agenda desse plenário a plenária de outubro já está muito complicada porque tem muita matéria e talvez seja somente um dia a plenária de novembro a própria comissão vai trazer a CEP a resolução sobre direitos autorais e tem várias outras resoluções que virão para cá e assim por diante então esse é o momento que nos parece apropriado para votar essa resolução não tem nenhum problema da entrada de vigor a nossa dificuldade do momento é definir com segurança um prazo certo em que ele vai estar pronto para funcionar é somente isso agora eu realmente acho que é razoável aprovar como está se em novembro ou dezembro a matéria estiver pronta o próprio plenário pode alterar essa resolução alterando só o último artigo quer dizer trazendo para mais perto a data de entrada de vigor da resolução sem maior perda de tempo bom se o plenário está informado não temos mais nenhuma inscrição se o plenário estiver informado nós podemos partir para a votação então onde tiver KUF indicando registro e tudo passa a ficar apenas KUF considerando o registro nacional do nosso conselho eu vejo com vocês a maior depois então podemos entrar em processo em regime de votação podemos então vamos lá colega Clênio Acre sim Alagoas sim Amazonas Amapá 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 Ausente Bahia Bahia Sim Ceará Sim Espírito Santo Sim Goiás Maranhão Sim Minas Gerais Sim Mato Grosso do Sul Sim Mato Grosso Sim Pará Sim Paraíba Sim Pernambuco Piauí Sim Paraná Sim Rio de Janeiro Sim Rio Grande do Norte Abstenção Rondônia Sim Roraima Sim Rio Grande do Sul Ausente Santa Catarina Ausente Sergipe Sergipe Ausente São Paulo Sim Tocantins Sim Instituições de Ensino Sim Então a matéria está aprovada com uma abstenção e quatro ausências Ok Vou submeter aqui ao plenário Logo após eu passar a folha de votação para a secretaria O colega de Rondônia que estava aqui ao lado veio solicitar a inclusão do voto sim na homologação do código de ética Voto sim que já tinha sido considerado na própria aprovação do código de ética lá atrás no mês passado Então se o plenário concordar nós assim como fizemos com os colegas Anderson e Roberto Que estavam preparando o material para vista no processo Se o plenário concordar nós colocaremos o voto sim do conselheiro Silvio representante de Rondônia na votação anterior Então os que tiverem de acordo permaneçam como estão Os que forem contrários se manifestem Abstenções Uma abstenção da colega Karine Então incluímos o voto positivo do conselheiro Silvio aqui presente Então muito obrigado Vamos Bem Eu vou fazer uma consulta aqui ao plenário Nós temos três matérias ainda para discussão Fora o item 8 de comunicação dos conselheiros Nós temos o projeto de deliberação para normatização de substituição de conselheiros estaduais e federais O item 7.5, extra pauta Projeto de resolução que institui a Conferência Nacional do Cal Brasil E autoriza a realização da primeira Conferência Nacional E o retorno ao item 1 do organograma e quadro funcional do Cal Brasil São assuntos que cabem, em princípio, cabem na plenária de amanhã Então nós temos duas alternativas Ou iniciamos a discussão do item 7.4 já hoje Ou interrompemos a sessão agora às 5 horas E retomamos amanhã às 9 horas Interrompemos às 5 horas Para os colegas poderem estar às 19 horas Lá no Museu de Arte de Brasília Para a cerimônia do CalDF Hoje nós já demos Então, alguma observação? Podemos iniciar a leitura do 7.4 Ou deixamos a leitura para as 9 da manhã Para liberar os conselheiros mais cedo Para irmos à cerimônia lá do CalDF Preferem assim? Então, interrompemos agora às 5 horas E iniciamos amanhã pela leitura do item 7.4 Está bem? Então, pela primeira vez Em 22 sessões Nós vamos interromper a sessão Uma hora antes e não uma hora depois Parabéns para todos E, então, suspendemos a sessão Até amanhã às 9 da manhã Muito obrigado a todos A colega Daniela vai dar uma informação geral aqui Sobre o deslocamento para o Museu de Arte de Brasília Pode falar aqui, por favor, Daniela O ônibus vai estar no Hotel Kubitschek Às 18h30 Ele vai... É porque lá tem 19 pessoas Então, ele vai esse horário para lá Depois ele passa pelos outros hotéis No setor hoteleiro norte Depois ele vem para o sul Porque aqui só tem dois hotéis Então, entre 18h30 e 18h45 Ele deve estar sempre aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri